Olha só gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Oi pessoal, bom dia, todo mundo bem? Na paz? É, 15 minutos para as 6 da manhã, tá vendo? E eu tô aqui embaixo e vou pôr comida agora pros bichos, né? Pras galinhas, pros porcos, pros marrecos e eu vou tá mostrando tudo isso pra vocês, tá? Faz dias que a gente não faz isso e hoje eu vou tá aqui mostrando pra vocês, colocando comida pra eles, tá? Eu vou lá agora preparar e vamos lá. Pessoal, aqui não é fácil colocar comida não, viu? Colocar e gravar não é fácil. Mas eu vou fazer o máximo que eu puder aqui, tá? Vocês tão vendo como eles ficam tudo agoniado? Deixa eu ir aqui no outro aqui. Aí. Olha só gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como eu tinha quebrado a perna e bagunçou aqui a nossa criação de índio gigante. Então o que que eu fiz? Eu comprei agora três galos novos, tá vendo esse galo aqui, gente? Aqui é um cristo na bola. Não vou entrar em detalhe aqui de preço, tá? Porque muita gente acha um absurdo. Mas quem gosta sabe, né? Quem gosta sabe que a gente compra mesmo, né? A gente quer melhorar. Ali o outro ali, tá vendo? Aquele outro ali. São galos grandes, tá vendo? E ali tem um outro, gente, ó. Olha aquele outro ali, o tanto que ele é bonito. Esse. Olha. Muito bonito os galos. Então a gente tá arrumando aqui pra deixar tudo organizadinho. Pra gente começar de novo a criar os índios gigantes com mais frequência, né? Pra gente ter o ovo, né? Pra vender os frangos mesmo, né? Os galos pra vender. Agora, no momento, a gente não tem. A gente vai melhorar novamente. Porque o trem aqui tava meio bagunçado, gente. Pra cuidar assim mesmo é só a gente. Não tem nem o que discutir, né? A gente é... Cuida com mais jeito, parece. Tem mais jeito pra coisa. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Pessoal, agora aqui é a vez dos marrecos. Vou colocar a comida aqui pra eles. Vem. 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 Olha só, gente. São eles. Tá faltando um ganso. Ah, não. Tá todos dois aqui. As cocás, gente, elas acabam entrando aqui e não tem jeito. Porque elas voam, né? Passam por cima e entram. Não tem como controlar elas. Mas é isso, gente. Pessoal, pessoal, o bicho amanhece com fome, hein? Muita fome. E você que tá querendo investir aí em índio gigante, lembrando que você tem que ter os galos de qualidade, né, gente? Pra gente vender qualidade e vender sempre, né? Porque a gente vender só uma vez também não resolve, né? Tá vendo? Aquelas primeiras que deixaram na vasilha. Tá vendo? Eu gosto de pôr bastante comida. Porque agora eu só ponho à noite, né? Eu ponho duas vezes. E agora nós vamos lá na... Nos... Nos portos. Eu vou lá estar mostrando pra vocês os portos. Pessoal, agora eu tô aqui no esquema de porco, tá vendo? Eu tô doido. Olha o tamanho do teste de ele. Tá enorme. Olha só. Eles estão aqui pedindo comida. Então, morro de fome. Eu vou pôr a comida aqui pra ele. Porque se você não pôr a comida, gente, eles não deixam nem a gente lavar o queijo. Eles não acreditam numa coisa dessa. Ó. Agora eles vão acalmar. Botei ele um pouco. Vou botar mais um pouquinho. Aqui, Brancelor, ó. Ó o seu aqui. Aí. Um do lado e outro do outro. Aí os bichos comem, viu, gente? Mas é assim mesmo, né? Nós também comem. Aqui, rapaz. O teu aqui, ó. Vem comer um pra um lado e outro pro outro. Vem. Aí. Agora eles estão quietinhos, gente. Comendo ali, ó. Tá vendo? E agora eu vou dar uma lavada aqui no chiqueiro. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. E lavar. E lá. E lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, gente. Tudo limpinho, o fiquete está tudo limpinho, está vendo? Eles estão ali comendo, água limpa lá no canto, tudo limpinho. Agora, eles vão ficar o dia todinho aqui no limpo. A tarde eu venho novamente limpar. E a tarde, umas três, duas e meia para três horas, eu venho aqui e jogo uma águinha nele, para eles tomarem um banho. E é assim, gente. Vocês estão vendo esse pedaço de corrente aqui pendurado? É... Muita gente me perguntou para que é esse pedaço de corrente. Gente, esse pedaço de corrente aqui é para os porcos ficarem mordendo ele. Vocês acreditam? Para não se estressar. Eu não sei onde que eu aprendi isso, mas eu não lembro direito. Mas eu vi isso em algum lugar e eu copiei, tá? É, porque se você não colocar essa corrente, gente, eles ficam comendo a parede, roendo a parede. Tem chiqueiro que fica os buracos mesmo, onde eles vão comer, vão roendo, vão roendo e vai furando, fura o tijolo. Então, com isso aqui, eles ficam mordendo a corrente e eles não ficam estressados. Entenderam, gente, como é que é a coisa? Então tá, agora vamos lá colocar ração para o brinquedo. Olha o toque aí, gente, chique. Ali está o brinquedo, gente, ele já está esperando a ração dele. Gente, até você alimentar todo esse bicho aqui, essa bicharada, demora, viu? Mas é muito gratificante. É muito bom. Eles tudo doidos. Olha, o brinquedo já está vindo aqui, correndo para comer. E aí, brinquedo, como é que está? Hein? Olha só. Esse caboclo come dois quilos de ração de manhã e dois de tarde, gente. Olha só, está sujo. Ele rola no chão. A gente dá banho nele, logo ele rola no chão. E olha só como é que está o passo dele, ó. Tanto que está bom o bombaço. Mas se você não der a ração para ele, gente, ele fica aqui, ó. Até nove, dez horas aqui no pé do coxa esperando. E aí dá até dó. E essa época tem muito passo, né? Mas a gente já acostumou a dar ração. E o bichinho vem todo dia. Ele vem, parece que ele sabe a hora certinho. Ele sabe a hora certinho. Ele vem aqui e fica esperando. Né, brinquedo? E aí? Dá um oi para o pessoal aí, dá? Tá pelando o rosto, cara. Então vamos lá. Agora nós vamos por ração para o bezerro em cego. E para outra. Agora nós vamos por ração para as vacas. Tem duas vacas aqui, gente. É a vaca que deu problema, né? Que botou o útero para fora. Que a gente fez a cirurgia lá, tudo. E aí eu deixei ela nesse piquete aqui, que ela está em observação, né? Então eu deixei ela aqui. Como eu deixei ela aqui, eu coloquei mais uma vaca aqui para ela não ficar sozinha, né? Então eu coloquei mais uma outra aqui para ficar as duas juntinhas. E aqui todo dia eu olho ela. Mas ela está bem melhor, gente. Graças a Deus ela está bem... Olha só. Pulando aqui, querendo ração. Hein? 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 Vamos lá. Olha o jeito que ela já está ali animada. Eita, vou ter que pôr um brinco nesse gado. Essa semana que vem agora é porque já está com muita mosca. Olha só. Come aí. Vontade. E o bezerrão, gente, hoje ele não amanheceu aqui no coxo. Não sei o que foi. Vou até dar uma olhada lá embaixo para ver. Ei! Ele está bem bonito, gente. Deu um engordado. Eu ia mostrar ele para vocês, mas... Fica para o próximo vídeo, que ele não está aqui. Não veio. Olha, essa é a vaquinha, gente, que deu problema no parto. Mas ela está bonitinha, está bem... Está gordinha. Já sarou. Ficou feio aqui atrás. Mas, graças a Deus, está sarada. Ela não está mais sentindo dor. Isso é o mais importante, né? E ela está aí criando o bezerrinho dela tranquilo. Bem bonito. O bezerrão dela é grande. E é isso. Fechar aqui a cancela. O outro gado, gente, está um pouco mais distante. E eu vou levar mais tarde lá a ração. Então, gente, essa é a lida aqui. Todo dia é isso aqui. De manhã e de tarde. É essa labuta, né? Mas é uma labuta boa, gratificante. Eu sempre agradeço muito a Deus por tudo isso, né? Por Ele nos dar essa oportunidade, né? De todo dia estar tratando dos bichos, cuidando direitinho. E é isso que importa, gente. Aqui na terra a gente não leva nada dessa terra aqui. Daqui é só uma passagem aqui. É uma passagem muito rápida, né? E a gente tem que aproveitar o máximo aqui. Que o importante mesmo é a glória, né? É a gente ir para a glória. Isso é o importante. Então, a gente conseguir um lugar lá é o mais importante. Então, eu sempre agradeço a Deus. Agradeço a Deus a vocês, meus inscritos. Agradeço a Deus pela minha recuperação. Pelas orações que vocês fizeram por mim. Hoje eu estou ótimo, graças a Deus. Sinto uma dorzinha de vez em quando. Mas é normal. O médico falou que é normal. Mas estou muito bem, graças a Deus. Estou muito animado em ter voltado para as minhas atividades. E estou me sentindo muito bem. Graças a Deus mesmo. Eu glorifico ao Senhor a todo instante. Porque Ele foi muito bom comigo. Ele é bom com todos, né, gente? Deus nos ama. Nós é que somos falhos mesmo. Deus é perfeito. Então, é isso. Isso que eu tenho que mostrar para vocês. Vocês que gostaram aí desse vídeo, tá? Dessa lida. Curta aí. Compartilhe nas suas redes sociais, tá? Fiquem todos na paz. Que vocês tenham aí um final de semana abençoado, tá? Que Deus abençoe vocês. Abençoe toda a família de vocês, tá? E fiquem todos na paz de Cristo. E fiquem todos na paz. E fiquem todos na paz.